Morgana Mid e nenhuma matchup ela é boa. Não tem problema você gostar de jogar de Morgana Mid, mas não espere ter matchups boas, porque você é uma Morgana Mid. As pessoas que olham pro outro lado e pensam, nossa, que delícia ter uma Morgana Mid, nunca o contrário. Ah, que que é isso, cara? Eu quero jogar de Vhagar. Vai ter Kárthus, Jango ainda? Acho que eu vou ter que ir com a P mesmo, com a D. Vai ser o Jace. Faz tempo que eu não jogo de Jace, nossa, deve ser uns dois anos que eu não jogo de Jace, tiranarã. Vai ser chatão, Jovem. Putz, vai de Kárthus, vai de Kárthus ou de Kárthus. Ai, vai, vai, ai meu Deus. Nossa, tomei um Lucian, que tragédia. Não, pega Kárthus. Não é ruim na real. Não é como se eles pudessem fazer muito MR. Vai ser um saco jogar contra a Lucian. Tá, a coisa mais importante aqui que a gente precisa saber é, Um, eu vou apanhar por não ter vindo de determinação na secundária. E dois, eu preciso colocar minha ult, tirar minha ult do Smartcast e eu preciso lembrar de colocar no Smartcast de novo depois. Esse vai ser a coisa mais difícil desse jogo. Onde está Doran Ring? Na real, acho que eu vou de Doran Shield. Eu não vou conseguir limpar a Minion cedo, de qualquer forma. Se eu for bater na Wave, eu vou tomar um cacete doce. Não vale a pena. Sabe alguma coisa que é chata na loja, que eu percebi depois? Eu vi que alguém escreveu isso no Reddit e eu percebi que, caramba, é real mesmo. Às vezes você não sabe quando você não tem dinheiro pra comprar o item, porque é tudo muito claro. Especialmente se você está no recomendado. O que ele está me recomendando? É sério que ele não está me recomendando? Ai, meu Deus, eu não posso fazer Leandres. Leandres da mana, eu não posso fazer Leandres. E agora? Colhedor, né? Nossa, colhedor. Minha ult vai cair arrancando a vida dos caras. Meteu o colhedor na cabeça desse Lucian. Eu achei que eu fosse fazer uma putz double máscara pro Rumble. Miou minha double máscara. Ah, você pode ver também de Cometa. Eu viajei nesse jogo. Cometa e TP, acho que era melhor. Dadas as... Das os champions que eles têm. Rumble é um moleque muito legal. Eu fico triste só porque eu sou muito ruim no mid-game de Rumble. No mid-lint-game eu começo a jogar muito mal. Ah, meu Deus, olha o reflexo de Vaw. É que é muito fácil ficar perdido no mapa de Rumble depois de um certo tempo. Nossa, eu devia ter feito isso. Nossa, o que? O maluco comprou a torre? E eu, hein? Entendi, pô. Entendi. O maluco comprou a torre, subornou a torre. Foi muito falso isso. Nossa, o que durou. Ah, olha esse Lucian, cara. Maluco tem a bunda pra lua. Absurdo. O Lucian mid é o oposto que o Lucian bot. É quebradíssimo o Lucian mid. Pronto. 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 Ah, era pra eu estar de cometa, cara. Eu não troquei o Tandelaide nenhuma vez ainda, porque eu não posso ir pra cima dele nunca. Porque é um Lucian, ele sempre vai ganhar as trocas. Então, ciente disso, era óbvio que era o Tandelaide com o Tandelaide. Tandelaide é melhor contra outros tipos de bonecos. Se a gente tivesse falado daquela tragédia ali no level 2, que a torre não quis bater no Luciano. Nossa, o que eu fiz. Joga bem, joga bem. Oxi. Que bot lane linda. Que linda bot lane. Que tassa. Cadê essa moleca? Fica parada. É mole. Tô feliz com o meu dinheiro. Primeiro proc do Thunderlord de uma kill. Só pra deixar claro aqui. Thunderlord 100% de kill. Um Thunderlord de uma kill. Será que eu faço o abraço do negócio lá, dos demônios? Acho que fácil, né? Não parece um item ruim. Pelo contrário. Não parece um item bem incrível. Ah, cara. Ele é muito broken. Ele é muito open. Vai esperar. Precisa fazer Void cedo, cara. A gente tem muito dano mágico. Meu Deus. Precisa fazer 3 mil de gold. Não tem esse dinheiro todo. Nossa. Não tem isso aí. Não tem isso aí. Agora é a minha chance. Iniciando. Nossa. Vai, veiga. Ai, não. Você tinha que ter esperado o W cair. Mas tudo bem. Foi boa. Ah, não. Tem uma pick aqui, cara. É muito bom o nome do item, cara. O maluco queima e abraça o capeta. É um abraço demoníaco. Incrível. Abraço do capeta o nome. Agora preciso de Void. Urgente. Eu não vou nem fazer voto, sendo bem sincero. Atrasar meu Void não quero. Que número estranho. Eu ganhei 324 de gold. Por que 324? Que lixo. Nem minha cura tá curando. Tipo, é a pior runa da história. Ai, meu Deus. Queima, Bambi. Ahahahah. Basta, blaga. Tô pronto já. Pra te queimar também. Vai ter fight aqui? Ou vou ser só um pick-off? Vai morrer, né? Vai morrer, né? Sim, vai. Ah, não. Será que não tem dano? Tá no tanque? Puts, não. Esses olhos te matou muito. Nossa, não merecia matar por causa desses olhos. Mas matou, boa. Posso assim. Eu não tinha pra não te morrer. Se eu fugisse pra cima, tinha chance de eu morrer pro Lúcia e ele não ia morrer, porque ele ia sair pra cima. Então eu decidi guivar minha vida por uma troca. Eu não posso fazer liandres. Liandres, eu vou estar jogando muito stat fora. Eu vou estar jogando quase esse item inteiro fora, por causa da mana. Isso seria muito criminoso fazer liandres. Eu vou pingar que eu quero fazer Void, pra todo mundo saber que todo mundo tem que ter Void nesse jogo. De suma importância termos Void nesse jogo. Olha, o Veigar fez Void. Nice. Já ganhou minha honra, Cristina. Linda a compra. Ok. Trocaram pela Fiora. Ela trollou, na verdade. Eles não precisavam ter trocado. Era só ela não dar a cara no total. Tava aqui. O Drago não tinha nascido ainda, a mulher tava aqui. Era bem evitável essa... Esse assassinato. Cara, eu acho que eu derreti alguém ali. Ali dentro do barro. Eu acho que eu derreti o Lúcia. Ok. Foi uma troca boa pra ele. Boa não, vai. Foi o que eles podiam ter feito na situação. Se a Fiora tivesse jogado direitinho, eles não teriam essa opção. Era só ela não morrer. Não é que ela não morrer. Era só ela não tá aqui. Antes do Drago nascer. Vem, mano. Isso. Veigar não. Meu Deus. Que mentira. Agora eles não podem devistar. Então eles vão ter que lutar. E eles vão lutar. Não pode ser base. Se não ele vai perder o time. Não deem dano. Porque a do Shield. Ai, fiquei aquecido, foi muito quente para essa luta Ei mano, como não pegou nele? Mentira Ai meu deus Não, venga Falou tudo bem Era só a gente ficar andando Ele flechou? Ele flechou, seu foda Nossa Estou sem a Lilia aqui, acho que só vai terminar Ficou quente de novo, só ficar na zona 2z Ficou quente de novo Amigo, não consigo Ah, fica na cama Queima Tem um Lucian por aqui Aham Música Eita Queima Prontina Então, não diga Pego Queima Queima Dentro A legal A gente tem que fazer Eu não tenho que fazer O que a Fiora tá fazendo? Eu vim me salvar sua cretina! Quo implorar? Por ajuda? Nossa, achei que eu tinha que ir lá no templo pedir pra Buda pra mandar a Fiora vim me salvar, porque pelo amor de Deus... Risque! A vida nasceu, vamos passar esse troço logo! O que a Fiora tá fazendo? É horrível! E o fato de que não era um jogo pra Thunderlord, foi decente! É horrível! É horrível! É horrível! É horrível! É horrível! É horrível!